Que garota bonitinha aquela Se ela corresponder comigo eu serei feliz igual os peixes do mar Mas a turma de Playboy parece que estão querendo minha flor roubar Hum, que garota super pra frente, ela é demais Ei, menina, deixa esses caipiras pra lá Vem aqui comigo, eu tô por dentro da onda Sou um barra limpa, mora Ela não gosta do iê, iê, iê Ela é bonita e sertaneja Tem os olhos pretos cor de amora Tem os lábios cor de cereja Ela tem a boca bonitinha e o cabelo preto E as veis são mimosa Sei que ela é de boa família Educadinha e tem um jeitinho amorosa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau